Oi gente, meu nome é Olivia Benício, eu sou digital influencer e hoje eu e alguns amigos vamos falar pra vocês os nossos produtinhos do coração. O meu é a água thermal, é um produtinho que nunca falta na minha rotina de skincare. Ela é refrescante, acalma a pele e repõe a hidratação que você tava precisando. Ela é ótima pra peles sensíveis e eu amo levar na minha bolsa de praia. Pra acalmar minha pele por conta da vermelha e não solar, ou se a minha pele ficar irritada, porque como eu disse, ela é refrescante. Esse é o produtinho do meu coração. E o seu, Pedro? Qual é? Então, Olivia, o meu produto é esse aqui, ó. É o protetor solar. Apesar de todos os cuidados diários, pra mim, o protetor solar é o mais necessário de todos. Ele protege a pele, ajuda a prevenir o aparecimento de manchas, o envelhecimento precoce. Se escolha um bom protetor solar, especial pra sua pele e que tenha uma hidratação, já ajuda e facilita do dia a dia. Então, galera, esse é o meu produto. E você, Ellen? Qual é o seu produto? Então, o meu produto queridinho é o creme hidratante CeraVe. Ele é um creme hidratante corporal que serve tanto pra pele do rosto quanto do corpo. Indicado pra peles extremamente secas, que é o caso da minha, sem perfume. E que eu tenho sempre o costume de utilizar ao sair de casa, antes de dormir, pra ficar sempre com a pele hidratada por muito mais tempo. Então, gente, esse foi o meu produto queridinho. E qual será o da Sherida? Ellen, esse aqui é o meu produtinho querido do coração. O Sérum da Moringa. Ele é maravilhoso. Eu uso ele todos os dias. Ele serve tanto como primer, dá aquele efeito bem natural, iluminado natural na pele. E eu sempre uso também ele antes de dormir, depois de passar o dia com a maquiagem. Ele é maravilhoso pra deixar a pele bem hidratada. Esse é o meu produtinho do coração. Qual será o da Marina? O Bepantol Derma. É um produto que eu acho super versátil, porque ele hidrata, regenera a pele. E ó, aqui ainda tem dizendo que ele é um hidratante intenso e tem um toque seco. Geralmente, eu uso antes de dormir. Gosto de passar aqui nessa região da olheira, também nos lábios, pra dar aquela hidratada. E retiro o produto pela manhã. Acho ótimo, porque ele deixa aquela sensação de pele super macia. Deixa a pele também super viciosa. E eu tenho certeza que vocês também vão amar, hein? Então é isso. Usem, testem e me conta o que vocês acharam, hein? Até a próxima. Beijo! Tchau!